Aqui falta disciplina, porque eles deitam-se, se possível forem, às 3 da manhã ou 4, cheios disto, e pau, e depois pimba, e depois é claro, cheios a manhã, como é que eles podem, num dorme, não dorme, não dorme, não dorme. O que é que é? Chautau e pimba. Isto é, cigarro e pimba, é pinar, como e do outro. E depois, é claro, deito-se tarde, num dorme o suficiente, como é que eles podem dar rendimento? Não pode, eu conheço um nem, eu trabalhei muito ano na recolhedora em Flamengo, muito ano, 32 anos, e eu, à segunda-feira, gostava-me a trabalhar, mas muito, que eu ouvia assim duas cervejitas, ou três, e ouvia um copo, gostava-me a trabalhar, mesmo a sério. Se eu não pedia colega nenhum, para ganhar este visto, também não vou pedir legal nenhum, para o Galegari, mas acabou.